Olá! Começando mais um vídeo. Eu sou a Karen do Minha Cozinha, Minha Renda. Meu povo, o vídeo de hoje é mais um vídeo de vendas. É isso mesmo, vocês viram aí, né? 7h30 da manhã, 12 de junho, dia dos namorados e vamos gravar o nosso dia pra vocês. Então, se você quer conferir, já vai deixando aquele like, se inscreve no canal e bora pro vídeo! Bora! Tem um dia dos namorados. Hum, pra você também. Não é porque a gente tá casada há... 10 anos. 10 anos que você não é meu namorado, né, mãe? Antes da gente ir lá pra cozinha, ainda nem me arrumei, nem coloquei meu avental, nem minha toca, nem fui lá ainda. Já vou explicar pra vocês o que a gente vai vender hoje, o que eu estou planejando, né, vender. Mas antes, eu queria agradecer a todas as mensagens de carinho no nosso vídeo da gravidez. Esse foi oficialmente o primeiro vídeo no canal que a gente não conseguiu acompanhar todos os comentários, né, amor? É impossível, gente, é impossível. Tinha uma... Ó, nesse momento aqui que eu tô gravando esse vídeo, tem mais de 1.500 comentários. Isso porque foi o primeiro dia do vídeo no ar só. É muito carinho, é muito carinho. Tem hora que a gente acha que nem merece tudo isso, porque, gente, obrigada, de coração mesmo. E nesse vídeo, gente, teve muita gente que entendeu a nossa explicação do porquê que a gente pretende vender o restaurante. E teve pessoas que não entenderam, mas são pessoas que estavam ali tentando nos ajudar, pessoas que gostam da gente. E a gente conseguiu perceber isso pelos comentários. Pessoas falando, cá, pensa melhor, né, cá, sentem aí, conversem. Eu acho que é muito cedo pra vocês venderem o restaurante. E a gente também quer agradecer essas pessoas, porque a gente sabe que é uma forma de vocês demonstrarem carinho e preocupação com a gente. Então, em forma desse carinho, a gente quer tentar só dar mais uma explicação pra vocês que não conseguiram entender essa nossa decisão. Só pra ver se vocês conseguem entender mais um pouco sobre isso. E se mesmo assim vocês vão entender, não tem problema. Continua assistindo a gente, porque a gente vai tentar trazer o melhor que a gente conseguir aqui pra vocês. Como a gente já vem fazendo há anos o nosso canal, tá bom? Tá bom. Então, gente, o que eu queria explicar pra vocês mais ou menos? Gente, vamos supor que a gente, então, igual eu falei pra vocês, vamos começar do começo, né? A gente vinha de um tempo conciliando duas coisas, que é o canal junto com o restaurante. Correria total? Correria total? Mas super dando conta. O que que acontece agora? Não tem mais duas coisas. Tem uma terceira, que é o nosso baby, né? Que é a minha gravidez. E aí, essas três é impossível conciliar junto. Então, a gente chegou à conclusão que a gente não iria conseguir. E aí, o que que a gente fez? Como eu falei pra vocês, essa não é a realidade de todo mundo. Geralmente, todo mundo concilia o quê? Duas, que é trabalho e gravidez. A gente tem mais o outro trabalho que é aqui no canal. Então, por isso que a gente falou pra vocês no vídeo. O nosso é um pouquinho diferente do que a maioria das pessoas. A gente tem três coisas pra conciliar. Se a gente tivesse escolhido conciliar o restaurante, que seria a nossa realidade, caso a gente não tivesse o canal, a gente colocaria funcionários aqui. Iria usar a minha gravidez pra passar toda essa gravidez inteira treinando funcionários. Só que o que aconteceria? O canal iria acabar. Porque a gente não tem tempo pra produzir conteúdo. O meu tempo seria aqui focar em ajudar funcionários. Provavelmente, eu iria tirar o prato do dia. Esse prato do dia não teria mais pra gravar receitas pra vocês. Pra que os funcionários conseguissem entrar num padrão aqui de padronização pra gente conseguir continuar vendendo nossas marmitas. Essa seria uma opção. Mas a gente optou por vender aqui e continuar com o canal. E eu vou tentar explicar um pouco melhor isso pra vocês. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, esse freezer, essas mesas... Tirando Elvis. Esse balcão, tudo, gente. São coisas, tá? São coisas. Se a gente pega, sai daqui. Ah, meu freezer, meu restaurante, minha mesa, meu tudo. Terminamos um dia de trabalho, entramos nesse carro, pego a rodovia, a gente sofre um acidente e morre. O que que vira isso aqui? Vira coisas, vira trabalho pra nossa família. Ter que vir aqui, se desfazer de tudo isso e pra poder entregar esse prédio pro proprietário de novo. Cês tão entendendo o quanto isso são coisas? Coisas sem valor nenhum, tá? Então, o nosso canal é o quê? Repetindo agora a mesma história, mas do nosso canal. Se a gente vira a esquina, pega o carro, morre num acidente na rodovia. E o que que fica o nosso canal? O nosso canal é aprendizado pro resto da vida. Mesmo a gente não estando mais em terra, pessoas vão estar assistindo o nosso vídeo. A gente vai continuar inspirando pessoas a começarem um negócio, mesmo a gente não estando mais aqui. Eu acho que não tem um motivo mais forte. Desculpa, mas se você não conseguir entender isso, é porque você tá muito apegado a coisas materiais. Sabe por quê, gente? Tudo isso aqui é nosso aprendizado. E o aprendizado de tudo isso aqui, o amor de tudo isso aqui, a gente vai levar com a gente. Vai levar na nossa mente, vai levar no nosso coração. E é isso que importa. O que a gente aprendeu aqui, isso vai estar com a gente e ninguém vai poder tirar. O resto são coisas. Isso daqui que vocês estão vendo, a gente pode montar com conhecimento aqui, mas outros 10, em outros 10 lugares. Isso aqui, como o Elvis diz, é madeira, não é nada. Isso aqui a gente monta de novo, a gente começa de novo. E é isso que vocês não estão conseguindo entender. Essa decisão é só a nossa vida acontecendo. É uma decisão que a gente mudou, como na vida de todo mundo. Você precisa, na sua vida, você precisa tomar várias decisões pra sua vida acontecer. E essa, a gente tá tomando, o que a gente tá tomando é só mais uma. Tá? Então, assim, eu espero que vocês consigam entender o quanto esse canal é muito maior. A mesma coisa você. Se você tem o seu restaurante aí, se você tem o seu ponto comercial, que você não leve o seu ponto, as suas coisas, como a sua vida. Tá? Que você leve o seu negócio... Quer explicar essa parte, amor? Que você tava falando bonito lá em casa, né? Sabe? Você me mata. Não, o que acontece é que tem muita gente que pode indagar assim. Mas, viu, é do restaurante que vem o sustento da minha família. Então, eu tenho que dar valor a isso e não sei o que lá. Pera aí. O restaurante são coisas. O que dá o sustento da sua família é você. É o seu trabalho, é o seu empenho, entendeu? É o seu conhecimento. Seu funcionário. Seus funcionários. São pessoas. Isso traz o sustento pra sua família. Um restaurante, um ponto comercial, são só coisas, gente. Isso aqui é plástico. Ó. É plástico. Não vale porcaria nenhuma. Tá? Tudo isso aqui, todo o empenho que a gente colocou, porque tudo que a gente faz aqui, a gente faz com amor e carinho. Mas, sempre sabendo dividir. Isso aqui são coisas. É como a Kadeu exemplo, né? Se a gente pegar e cair duro amanhã, que valor tem isso aqui, gente? Exceto o valor material mesmo. Só isso. Não serve pra nada. O que a gente faz no YouTube, são mudar pessoas. E isso que realmente interessa. Mudar a vida de pessoas. E outra, tem muita gente também que vem falar, ah, não deveria fazer isso, não sei o que lá. Coloque funcionário. Por que não coloca funcionário? Gente, quem tá falando isso? Primeiro, nunca teve funcionário na vida. Porque senão, saberia que não é simples assim. Tá? Então, assim, se você quer dar um conselho construtivo, porque eu acho muito difícil um conselho já ser construtivo, porque você já não tá na realidade da pessoa. Então, muitas vezes, você tem que repensar se você realmente deveria falar essas coisas. Lembrando que quem realmente tem um restaurante, tem funcionário e deu o conselho lá, falou eu entendo plenamente a decisão de vocês. Todos que tem restaurante e funcionários falam assim, é isso mesmo, faça, vocês estão certinho, tá? Então, assim, quer dar conselho de uma coisa? Dê conselho de uma coisa que você vivencia, já vivenciou e sabe o que tá falando. Tá? Vim aqui e fala assim, contrata funcionário, vocês estão sendo egoísta. Não sei o que, você tá falando da boca pra fora, meu amigo, você não sabe nem o que você tá falando. Então, a gente vai ouvir conselhos de pessoas que vivenciam isso e sabem o que estão dizendo. Eu sei que é com o maior carinho, é igual o que a Karen postou hoje no stores. É a mesma coisa se pedir um conselho pra uma mãe sobre se você deve abrir um comércio de não sei o que, uma mãe que nunca teve um comércio. Ela vai falar pra você não ir, porque ela quer a sua segurança, ela quer que você não se arrisque, não sofra, não tenha decepções. Ela quer o seu bem. Da mesma forma, esses comentários, às vezes, eles querem o nosso bem, não estão dizendo que não quer. A gente sabe disso. Mas estão falando da boca pra fora sem saber a realidade do que tá aqui. Então, gente, assim, a gente agradece o carinho, mas o que tá acontecendo aqui, a realidade de ser empreendedor, acordar cedo pra caramba, sofrer aqui o dia inteiro, trabalhar que nem um camelo, ouvir cliente chato, gravar pro YouTube e agora criar um filho junto, quem tem que tomar essa decisão é a gente. E muita gente também ficou preocupado com o nosso financeiro, né? Cá, como que vocês vão fazer? Vocês vão deixar o restaurante a uma renda, a criança dá gasto. Gente, a gente sabe de tudo isso. A gente não é criança. Em primeiro lugar, parem de achar que isso aqui não dá dinheiro. O YouTube dá dinheiro. O YouTube é a nossa empresa. A gente paga nossos impostos daqui certinho. A gente recebe. O YouTube paga muito bem, gente. Então, tem muita gente que tem mania de achar que fazer vídeo pro YouTube, trabalhar com a internet não é trabalho. É trabalho dos duros. A gente dedica muitas horas a isso aqui. Muito tempo. E muita mentalidade também pra poder conseguir ler e discernir todos esses comentários que a gente recebe. Então, isso aqui é um trabalho também. Segundo, a gente não estar parando 100%. A gente vai voltar pra casa e vai continuar vendendo delivery. O nosso delivery, graças a Deus, sempre bombou. A gente sabe trabalhar com o iFood. A gente sabe fazer dinheiro com o iFood. E a gente vai continuar vivendo disso. Vai continuar gravando e inspirando muitas pessoas. Mas, enquanto a venda do restaurante não acontece, a gente vai continuar filmando pra vocês. E hoje é dia de vendas. E ó, eu vou começar hoje vendendo alguns combos pro dia dos namorados. Só que eu não estou esperançosa, gente. Porque eu acho que é mais à noite, né? Eu acho que dia dos namorados é à noite que você vende bem e não de dia. Mas, mesmo assim, eu fiz alguns combos. Três combinhos. E com coisas que eu já tenho aqui. E que eu comprei uma coisinha ou outra. Só que se não vender, eu consigo utilizar durante a semana normalmente. Então, assim, é uma forma de eu conseguir vender esses combos. E se não sair, eu não tenho prejuízo nenhum. Então, se sair, eu conto pra vocês. De resto, vamos continuar com o nosso cardápio normal. Nossas parmedianas, bife, frango. E eu vou filmar tudo pra vocês agora, tá bom? E é isso. Bora lá. E a gente, eu sei que vocês podem falar assim, né? Ai, cara, que horror. Porque eu usei essas palavras fortes, esse negócio de morte. Gente, é morte sim, tá? Se tem uma única certeza que a gente tem na vida, é sobre a morte. É que a gente vai morrer. E se você se baseia nisso e se você pensa nisso todos os dias, você consegue levar a vida de uma forma diferente. E não nessa fantasia que muita gente vive achando que vai morrer com 100 anos, velhinho, deitado na cama. Com a maioria, não é assim que acontece, meu povo. Então, a gente tem que saber lidar com a morte sim. Não tem uma palavrinha mais leve, um exemplo mais leve pra dar pra vocês. É a realidade. É a vida real. E a gente tá vivendo a vida real. Se você ainda não tá, a gente convida você a vir viver com a gente também, tá bom? Ah, eu não sei. Eu não tô esperançosa que vai vender, não. É, parece que o pessoal tá meando. Não, eu digo porque é muito mais fácil você comprar alguma coisa com o seu amor à noite, né? Sim. Meu povo, vocês vêm perguntando bastante pra dona Karen como a gente faz o pastelzinho. Bom, como sou eu que faço toda vez, que eu vou mostrar pra vocês aqui, não tem segredo, tá, gente? Ó, é isso aqui, ó. É uma forminha de plástico mesmo, né? E aqui, ó, ela tem esses frisozinhos aqui. Eu tenho cada moldezinho e essas... Ah, o diminutivo. Ah, é. Ele tem... É, para de falar no nome de diminutiva. Eu tô falando muito no nome de diminutiva. Então, aqui tem essa formona com esses negoção aqui. E esses negoçados aqui, ó. Então, gente, essa aqui é a forma, tá? Se você for naquelas lojas de utilidades lá, né? De dona de casa, que tem um monte de utensílio, sempre tem lá, forminha de pastelzinho, de mini pastelzinho. É essa que você usa. Não adianta querer colocar em forma de gelo, essas coisas, porque não funciona. Porque tem que ter esse carinha aqui, ó, pra recortar. E, ó, esqueci de mostrar. É com isso aqui que a gente vai fazer o pastelzinho, tá? Pra fazer o corte. Eu já vou mostrar pra vocês. Como eu sei que vocês vão perguntar qual a massa a gente usa, eu tô usando essa doutor pastel. Talvez nem tenha aí na sua cidade. Mas eu aconselho você a usar a de sua preferência. Compre massa boa também, porque isso interfere na oleosidade do seu pastel, tá? Vale lembrar, gente, que aqui o ideal é não colocar muito recheio, tá? Pra que ele não estore. E sempre colocar o recheio sempre no centrinho aqui de cada espacinho da forminha. Pra onde que ele... Centrinho da forminha, do espacinho do... Nossa! Vou voltar. Pera aí que tá foda. Lembrando, gente, que não é bom colocar muito recheio, tá? Porque senão ela vai explodir. E sempre colocar no espaço aqui da forma. Pra que possa vir na hora que você vier com o rolo aqui. A gente vai cobrir agora com essa massa, né? E vai vir com o rolo ali. E a hora que a gente vier com o rolo, pra que essa estriazinha aqui, faça o recorte certinho. Então se eu lotar de recheio de qualquer jeito aqui, ela não vai fazer o corte dela. E também vai explodir. Então é isso aí. E agora eu vou colocar um pouco de orégano. E vambora. Aqui também tem que maneirar, tá, gente? Senão fica muito orégano. E também não é pra colocar pouco, a ponto de ficar pastel literalmente de vento, tá? Tem que colocar recheio aí, que a pessoa sinta o queijo, né? Agora é só dobrar. Vamos cortar esse excesso aqui. E vem com o rolo. Importante lembrar que o rolo seu tem que ser bem maciço, assim, né? Duro. Porque eu tinha um de plástico aqui, que não funcionava, tá? Ele era muito mole, então ele não tinha pressão pra fazer o corte aqui do pastel. Conforme você vem passando, ele vai formando já o cortezinho. O cortezinho, meu Deus do céu. Se eu já falo no diminutivo agora, imagina a hora que o nosso fio nascer. Nossa, fio, olha. Ó. Tadã! Vale lembrar que se você tá fazendo tudo isso e ainda não tá funcionando, muitas vezes pode ser a sua forminha mesmo, tá? A gente chegou a comprar aqui uma outra forminha, que essa daqui tinha ido pra casa, alguma coisa assim. Não, na verdade, essa aqui é de casa. E a gente comprou uma forma nova pro restaurante, que também não prestava. Esses frisos aqui eram muito pequenininhos, sei lá, qualquer. Não cortava, né? É, não era, acho que era fial do suficiente, né? Não era bem assim, pontudinho assim, então ele não cortava. E aí a gente acabou trazendo de casa mesmo. Então muitas vezes, se você tá seguindo esse passo a passo aqui e ainda não tá ficando bom, pode ser a forminha. Tenta comprar um outro modelo aí pra vocês. Demorou? Espero ter ajudado. Gente, mais uma diquinha aqui com relação ao pastelzinho também. Ups, que tal. Não, vou voltar. Rapaziada, mais uma dicona aqui com o pastelzão aqui. Ó, sério agora. É, você pode se perguntar, né? Ai, Elvis, mas eu fiz aqui a minha forminha e ficou a minha massa inteira. E isso daqui, gente, ficar na geladeira lá, um, dois dias, tá tudo ressecado. Então a dica que eu passo pra vocês é isso aqui, ó. Plástico filme. Passa um plástico filme bem coladinho aqui, ó. Deixa ela bem justinha. E volta pro saquinho e geladeira. Isso aqui vai durar mais uma semana na geladeira tranquilamente, como se fosse nova. E outra coisa que vocês me perguntam muito é como que eu faço o meu alho, gente. E, ó, eu compro pacotes de um quilo de alho já descascado. 100% natural, tá vendo? Não tem nada aqui. É os dentes de alho descascado. Pra facilitar, né? E aí eu deixo eles congelados e descongelo no que eu for usando. Então, aqui agora, eu vou fazer ele, vou bater ele no processador. Ó, pode ver que eu coloquei um quilo aqui. E agora, gente, eu coloco um pouco de óleo e sal. O óleo e o sal, eles ajudam a conservar. Pra não esverdear, não estragar. E assim dura três, quatro dias tranquilo na geladeira. Ó, só fecho aqui. Prontinho, ó. Toda vez, então, que eu falo pra vocês que eu vou usar alho triturado, é isso aqui que eu faço. Antes eu colocava cebola, mas eu percebi que não ficava legal. A cebola, ela solta muita água, a validade diminui bastante. Então, por isso que agora eu só faço com o alho. E aí, aqui eu uso pra tudo. Pra temperar carne, pra fazer meu arroz, temperar o feijão, tudo que eu precisar de alho, eu uso isso aqui. E aí E aí, aqui eu uso pra tudo. Pronto. E aí, aqui eu uso pra tudo. Se inscreva. 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 E aí. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. alguma coisa assim, só que agora tá bem mais caro lá no site, até por isso que eu não tava indicando pra vocês, porque a que a gente comprou nem tá disponível aí tá 4 mil e pouco pra cima assim, é muito dinheiro então assim, ajuda, mas eu não sei até que ponto vale esse investimento pra quem tá aí apertado né, e tudo mais, pra louça no salão mesmo pros talheres tava ajudando demais, porque o que que acontecia, a gente terminava o expediente cheio de pratos e talheres aqui já colocava nela e ia lavando as outras louças, até a hora de ir embora ela terminou, agora se você tá em casa, ela pode ajudar muito mais, porque aí você acumula louça do lado dela ali e vai trocando as máquinas, de acordo com o que ela for terminando, você pode lavar de madrugada porque ela quase não faz barulho então em casa, ela ajuda acredito que muito mais do que pro restaurante, que seria só pra lavar os pratos e talheres, né mas é mais por isso, gente, se alguém me perguntar se eu recomendo, eu falo se você tá sobrecarregada, se você tá com um dinheirinho aí pra investir em alguma coisa, ela pode te ajudar sim, tá bom mas é igual, muita gente quando eu fui comprar falou, né, ai, dá mais trabalho do que ajuda, tem que ter paciência tem que saber colocar a louça ali porque senão ela sai toda suja mesmo tá bom? Tá bom. Mas é isso, só queria falar porque tinha gente esperando eu dar o meu feedback da máquina de lavar acabou de entrar um pedido, meu povo uma parmegiana de carne média arroz e feijão, espaguete e fritas bora preparar uma, lava outra, lava uma arroz e cola Tá bom, Dami? Nem cinco minutos de loja aberta, não Bom, vamos lá Três pés de moça? É Uau Ai, como é bom ter meu camerameno de volta nos vídeos de vendas Ela vai perder uns três quilos aqui correndo atrás de você Tchau Tá zerado, hein? Oi? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Bom, rapaziada, ele explicou pra mim aqui onde que é, vamos lá, isso aqui é um condomínio de chácaras. Tchau. Tchau, tchau. Traga a refeição, chefe. Obrigado, amigão. Valeu. Tchau, tchau. Agora é a hora da volta lá pro restaurante, que a cara ainda deve tá maluquinha lá. Tá cheio de pedido, graças a Deus. Só pra ressaltar pra vocês, meu povo, a importância de ter prato sem carne, tá? Aqui, no caso, é uma berinjela milanesa só. E aqui é um omelete de queijo, tomate e manjericão. Principalmente na segunda-feira, é os dias que eu mais vendo, porque tem aquela segunda sem carne, né? E muita gente pede. E é legal vocês terem também no cardápio de vocês, pelo menos umas duas opções, que não vai carne todos os dias. Por isso também é importante não fazer o feijão com bacon, nem na banha, pra que o cliente possa escolher, tá bom? E esse prato que eu acabei de fazer, a gente chama aqui de bife amada da casa. É o bife grelhado, anéis de cebola e o creminho de requeijão. Meio dia e quarenta e sete. E a loucura continua, meu povo. Tem pedido aqui, tem mais pedido lá na impressora. Ó, meu arroz tá acabando. Aí acabei de colocar mais, a fritas acabou. Então tô fazendo aqui, ó, mais fritas, acabei de colocar mais arroz. E assim a gente vai vencendo, o Elvis e o motoboy foram fazer mais entregas. E aí eu vou fazer um novo braço aqui, que tá durando muito. Glória a Deus, glória a Deus. Meu povo, não para hoje, viu? Olha só, deixa eu ver o que era só, eu nem sei, já tô até azuretinha já. Uma e meia. Tá tudo esse pedido pronto e tem mais três aqui pra fazer ainda. O negócio não é mole não. E ó, tô vermelha de calor que tá, gente. Tô morrendo de fome, não consegui parar pra comer ainda. Ai, meu Deus, pedindo força aqui. Tô morrendo de fome. Tô morrendo de fome. Tô morrendo de fome. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas foi um dia abençoado, graças a Deus, são só sintomas da gravidez mesmo. E aí falei, não, vou deixar pra finalizar esse vídeo que hoje eu já tô bem melhor, pronta pra mais um dia de trabalho. E meu povo não vendeu nenhum kit mesmo ontem de Dia dos Namorados. Eu queria até tirar a prova, né, disso, porque falei assim, ah, vamos ver se sai mesmo, se vende ou não. Sempre tive essa dúvida. E não adianta. Se Dia dos Namorados cair durante a semana, a melhor forma de vender é à noite, na janta. Exceto se for aqueles dias que caem num domingo, num sábado. Aí eu tenho certeza que vende bem. Mas durante a semana, gente, eu quis tirar a prova, pelo menos pra mim aqui, nada. Não tava num valor cara, num kitzinho legal. Era ravioli que eu tava fazendo massa, com carne grelhada. Enfim, mas eu já imaginava, então, ó, só pra vocês verem aqui. Eu tinha, eu tinha comprado o ravioli de frango. E aí eu coloquei ele hoje como acompanhamento. Então, o cliente que pedir ele, vai ele junto com o nosso molinho de tomate caseiro. E é só isso, tá, meu povo? Que eu tinha comprado de diferente. O resto era tudo ingredientes nosso mesmo, parmegiana e tudo mais. Mas mesmo assim, eu quis falar pra vocês que a gente não vendão nenhum, tá bom? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. E se você chegou até o final, comenta aqui pra mim... Dia dos namorados. Dia dos namorados, pra mim saber que você chegou até o final. E é isso, meu povo, até o próximo vídeo. Tchau, fui! Ó, agora eu vou trabalhar. Hoje o prato do dia é uma costelinha suína com mandioca. E o Elvis tá aqui, ó, lavando louça. Posto oficial. Fala tchau, amor. Tchau. Eu falo que eu não vou falar mais, mas aí eu volto. Eu volto porque eu quero falar mais. Meu povo, mais duas dúvidas que eu tava esquecendo de falar pra vocês. Que a gente recebeu muito no nosso vídeo do anúncio da gravidez, né? Que é, muita gente falando, por que vocês não alugam? Por que vocês não arrendam, né? Gente, primeiro que a gente não tem interesse nenhum em fazer isso. Essa parte de alugar não é muito com a gente. Esse negócio de arrendar, às vezes a pessoa pode acabar queimando o nome também da empresa. Não é uma coisa que nos interessa. E outro, porque mesmo se a gente quisesse, não poderia fazer isso. O nosso ponto é alugado. Não tem como a gente arrendar um ponto que não é nosso, entendeu? Então, por isso que arrendar, alugar, estar fora de cogitação. E outra coisa que muita gente falou também, né? Que comentou. É inconformado pra gente estar voltando pra casa falando que gravidez não é doença. E, gente, em nenhum momento eu falei que eu estou doente e que por isso que eu estou voltando pra casa. Em nenhum momento eu falei que vou parar de trabalhar. Muito pelo contrário. Vamos continuar trabalhando muito. Se Deus quiser, quero tentar trabalhar até o final da gravidez e depois tirar uma folguinha pra curtir o neném, né? É claro. Mas, e teve muita gente que falou, não deixa civil, eu trabalhei até os meus oito meses. E, gente, a gente só tá voltando pra casa porque a gente tem essa opção. Se você, que trabalhou até o final da sua gravidez, no seu emprego e tudo mais. Você, se você tivesse a possibilidade de não ter trabalhado e ficado em casa, você não escolheria isso também? É o que a gente tá escolhendo. Por que que é tão difícil, né? Entender isso. E outra coisa, gente. A maioria das pessoas que estão falando isso. Ah, eu trabalhei até os oito meses. São pessoas, geralmente, que são CLT. Gente, que tem um emprego. Que se você falta pra você ir numa consulta porque você passou mal. Você pega um atestado e tá tudo bem. Você tira a sua licença maternidade e tá tudo bem. Gente, a gente que tem um negócio não é assim. Não é assim que funciona. Por exemplo, se eu fico com o ponto aqui, igual a gente falou. E a gente começa a queimar o ponto. Porque um dia o salão tava lotado e eu passei mal. Eu talvez teve que mandar os clientes correndo ir embora. Outro dia, eu tinha consulta no médico e não abriu o salão. Meu, os clientes começam a vir aqui e ver que o negócio tá fechado. Eles não voltam mais. É muito fácil de se queimar. Aí nasceu o neném. Fecha três meses, pelo menos? Não existe isso, gente. Não é igual quando você tem um emprego. Outra coisa, parem com esse negócio de falar que solução é funcionário. Funcionário não é solução, gente. Funcionário é só uma extensão pra sua empresa crescer. Dá dor de cabeça do mesmo jeito. Você tem e não ter? Você vai ter dor de cabeça do mesmo jeito. Funcionário falta. Funcionário te deixa na mão. Isso tudo faz parte de uma empresa. E também gera dor de cabeça. E pra agora, a gente tá tentando evitar toda essa dor de cabeça. Pra mim, ter uma gravidez mais tranquila. Curtir cada momento. É uma opção que a gente tem. E é uma opção que a gente vai fazer. Restaurante, daqui uns anos, se a gente quiser, a gente monta outro. Depois monta outro. Depois monta outro. Não tem problema nenhum nisso. Agora, a gente vai preservar a nossa família. E agora sim, esse assunto está encerrado. Quer falar alguma coisa? Eu tô feliz. Eu vou ser pai. Eu tô feliz. 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 Tchau.